Música Hora de falar de Nizel Store pra vocês Mas antes de mostrar as novidades de hoje Eu quero mostrar pra vocês a bolsa Que a Nizel fez pra mim com muito carinho Uma bolsa exclusiva Pro casamento pra minha filha Olhem que lindo, ó A Nizel teve comigo nesse momento tão importante pra mim Então, ó, Nizel Eu amei de paixão, viu? Nós vamos começar hoje mostrando Print animal, é claro Não preciso nem dizer pra vocês que essa bolsa Já é minha Os print animal, as bolsas peludinhas Já chegaram na Nizel E vocês olhem como ela é Linda Como ela é Ela tem um espaço interno maravilhoso Com esse bolso aqui Do lado de fora Essa bolsa custa R$194 E como essa Tem outras estampas Como esta aqui Que já traz um animal print Maior, mais estilizado E esta De zebra Todas elas peludinhas Esperando por você É só ligar Entrar no Insta da Nizel Fazer a sua encomenda Que a Nizel entrega na sua casa É só ligar no Insta da Nizel